Ao contrário do que muita gente possa imaginar, as atividades profissionais do engenheiro florestal não se limitam apenas àquelas regiões distantes das grandes cidades. Também naquilo que nós chamamos de zona urbana, é possível encontrar muita contribuição desse profissional. E nós acompanhamos uma pesquisadora aqui da Exalc, que junto com a equipe do Pelotão Ambiental da Guarda Civil Municipal de Piracicaba, realiza um importante trabalho nessa área. A minha pesquisa, eu vou analisar qual é a influência que o exterior tem na mata, na floresta. Então, no caso, a gente está aqui numa paisagem de cana-de-açúcar, que é uma das situações que eu vou estudar. Daí tem também vizinhança com pasto e eucalipto. E como que surgiu a ideia de você estar desenvolvendo essa pesquisa? Surgiu mais para a conservação dos fragmentos florestais aqui de Piracicaba, incluindo os menores também. Então, a maioria dos fragmentos aqui, eles estão imersos em matriz de cana ou pasto, principalmente. Então, foi mais nesse sentido mesmo da conservação desses fragmentos. Eu estou fazendo a coleta de dados agora. Então, com esses dados, são 18 fragmentos no total que eu escolhi, para fazer a coleta de dados e chegar nos resultados. Daí, o que eu pego? Eu pego as medidas das árvores, com isso vou fazer, calcular o estoque de carbono, biomassa. Eu meço o docel florestal, que é para ver o quanto de luz que entra. E agora também estou fazendo a identificação das árvores, para ver a biodiversidade dos locais. Eu quero comprovar, quero provar, principalmente para a Exalc, o que uma paisagem de cana, pasto e eucalipto provoca na mata. Eu quero provar que um eucalipto, por exemplo, é muito melhor do que uma paisagem de cana em volta do fragmento. Que com o tempo, se continuar essa paisagem aqui, o fragmento vai cada vez mais ficando menor. Então, é nesse sentido a minha pesquisa, a importância da minha pesquisa. Para a realização dessa atividade, Mariane conta com o apoio do Pelotão Ambiental da Guarda Civil Municipal de Piracicaba. A nossa contribuição foi identificar as matas, sabe, a arborização. Então, isso é importante para o município, que nós temos um plano de cidade verde. Então, quanto mais a arborização, melhor. Então, foi essa contribuição, está acompanhando eles a identificar as áreas degradadas, o solo, plantações. Eles estão dando um apoio super importante, assim, porque algumas áreas, né, elas são em locais urbanos e daí são meio perigosas. Isso também é um ponto importante, porque a gente vê o uso que a população faz desses fragmentos. Então, são áreas de bota fora, com muito acúmulo de lixo, eles usam para fazer uso de drogas e substâncias ilícitas. Tem desmanche de carro, já encontrei placa, lixo hospitalar. Então, diante dessa situação, eu fui solicitar o apoio do Pelotão para me acompanhar. Além do Pelotão, você tem apoio de mais pesquisadores, professores, docentes? É, tem o meu orientador também, ele já me acompanhou em campo, me dando um auxílio. Eu nunca vou sozinha, sempre tem alguém que me acompanha, né, também para ajudar nas medições e na identificação das espécies também. A Mariana, ela está fazendo um trabalho de ecologia, né, então, no caso, ela já não tem uma aptidão tão grande para identificar essas árvores. E o meu trabalho, nesse caso, é auxiliar ela na identificação das espécies. Música 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 Música